Fala Guerreiros, Casal Fracão trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, viemos conhecer uma lenda nova, né Tiago? É isso aí. Que já foi passado pra gente há muito tempo. Como é um lugar bem distante, faz tempo que a gente tá pra vir aqui, mas não conseguia ver. E hoje deu certo da gente conseguir vir aqui. Tá isso, só uma coisa. Não desespera, mas olha aqui uma. Ai Tiago. Ah, é uma borboleta, achei que era um marimbondo. Não sei se é marimbondo não. Ai meu Deus. Aí ó, tá só por aí ainda. Meio de picar. Pessoal, a gente corre um risco quando a gente vai nesses lugares. Cobra, é marimbondo, abelha. Pessoal, essa lenda aqui foi passada pra gente. Que morava dois pescadores. Aqui perto tem um rio. E eles moravam aqui. E teve um dia que eles beberam e brigaram entre eles. E um acabou assassinando o outro. E pra acabar com o corpo dessa pessoa que ele matou, ele colocou fogo na casa. Mas parece que chegaram a tempo, né Tiago? Sim. De apagar o fogo aqui. Mas diz que a casa é completamente assombrada. Tiago, o que você acha? Cara, eu tô com medo desses bifes, cara. E eu vou falar pra você, a casa aqui tá sinistra, hein? Parece que tem marcas de fogo ali, hein? Olha isso aqui. Pessoal, então vamos lá pra dentro conhecer essa casa. E se vocês achar que realmente a casa é assombrada, comenta aí, ó. Que a gente volta aqui de noite fazer a nossa investigação sobrenatural. Então não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal pra ajudar o casal fracão. Compartilha bastante se você gosta do nosso conteúdo. E bora pra mais essa exploração. Tá isso, parece que tem um cômodo ali, ó. Então, mas não dá pra ir lá. Eu não tenho coragem de pisar aqui, não, ó. Vamos olhar a casa, depois eu vejo. Ele parece um cômodo misterioso, cara. Depois eu dou um jeito de ir lá. Ó, tem um fogão a lenha aqui. Olha as anelas, Thaís, olha as anelas aqui, ó. Nossa, traz muito bicho aqui. Nossa, cara. Tiago, olha ele lá dentro. Cara do céu. Tiago, mas primeiro vamos olhar aqui, ó. Vamos. Um fogão a lenha, Tiago. Um fogão a lenha? Olha isso. Cara. Eu acho que é o que eles usaram. Oi, Thaís, ele tá em cima de você, esse bicho. Vamos entrar pra dentro, então, porque daí ele sai. Ó. Olha, ele tá indo até aí de você, tá aí no C. Aqui, ó. Galera, mas não tá conseguindo entrar na casa. Vamos entrar por aqui, Thaís. Nossa, tem muito. Licença. Licença. Nossa, Tiago, é uma cama. Olha isso. Cara, olha aqui, galera. Pessoal, diz que moravam dois senhores aqui, dois pescadores. Sim. A gente não sabe se eles eram irmãos, se eles eram parentes, o que que eles eram, a gente não sabe. Só sabemos que eles brigaram um certo dia e um matou o outro. Cara, o Tiago... E pra acabar com o corpo desse daí, ele botou fogo. Onde será que começou fogo? Será que foi a coisa? Thaís, olha aqui, parece que tem marcas aqui de arranhado, ó. Então. Caramba, cara. E, ó, tem uma cama, galera. Cama tá aqui. E, ó, parece que manchado aqui, Thaís. Esse bicho tá picando, meu. Olha, ele tá me mordendo. Ele tem sua perna. Nossa, eu senti pe... Olha aí, eles tão aí, Thaís. Eles não querem que nós fiquem aqui na casa, cara. Olha. Olha lá eles lá no cômodo lá, ó, que a gente ia entrar. Eles não querem que a gente entra, cara. Pai, meu Deus. Nossa, o morcego é muito legal também. Poxa. Nossa, olha o tanto de morcego, galera. Tenta mostrar aquele cômodo pelo menos da porta, amor. Pera aí, eu também tenho que tentar mostrar aqui também. Cara, tem morcego. Eles tão expulsando a gente da casa. Galera, tem muito morcego aqui. Eles tão expulsando a gente da casa. Eles não querem que a gente fique aqui. Eu vou tentar... A gente vai ficar aqui, sim. O quê? Olha as marcas da minha. Cê sustou? Cê sustou? A gente não vai sair daqui. Thaís, eu vou tentar entrar aqui, tá? Cuidado. Tem um morcego aqui também. Se abaixa e erga a câmera só. Tá, guarda aqui, galera. Thaís, tem um santo aqui. O quê? Morcego batou na minha cabeça. Caramba, cara. Tiago, ele me atacou. Não quer nós aqui. Esses bichos. Cara, tem um santo ali, mano. Tiago, o morcego batou com tudo na minha cabeça, cara. Você tá bem? Tô. Ele tá alforoçado aqui, ó. Tem morcego aqui também. Galera, olha aqui. É um santo dentro de uma vasilha com água, Thaís. Credo, será que é alguma simpatia? Eu não sei. Vem aqui, aqui. Dá pra vir aqui. Não, dá muito bicho. Os bichos estão atacando. Cara, que cônca de estranho aqui, Thaís. Pode vir, ele já saiu daqui. Aqui não é quarto isso. Foi ele, Tiago. Tá vendo? Ó, aqui tinha alguma coisa aqui assim, ó. Será que não é quarto? Será que o fogo começou aqui? Não sei. Não dá pra subir ali, galera. Você sabe o que é isso aqui? Pinico. Vai ter um nome. Nigiador. Não é nigiador. É, galera. Pro Madre, eu acho. Comadre, não é? Ó, aqui, pessoal, é aquele cômodo lá da outra porta. Eu não vou nem lá. Não dá pra entrar por causa do... Eu não vou nem lá, mas vou tentar... Tem um troféu. Tem um troféu. Ó, tem um saco de cimento ali. Tá vendo, galera? Aquele é o cômodo. Segundo lugar nesse troféu aqui, ó. E é o santo, tá vendo? Eu acho que isso aí é alguma simpatia. Alguma maconça. Parece que é mijo, não parece que é água. Parece... É, parece uma urina. Caramba, cara. Ah, Thaís, olha aqui. Alguma coisa aqui dentro, ó. Credo. Credo, né? Ó, o pinico. Cara... Tiago, até agora eu tô abismada. O morcego bateu em mim, cara. Oi, não tão querendo deixar nós entrar aqui dentro. Os bichos tão atacando. Ó, eles tão ali. Onde será que começou? Aí você já mostrou, né? Aqui já. Não consegui. Onde será que começou esse fogo? Olha o teto, Tiago. Mostra o teto pro pessoal, ó. Olha o teto, pessoal. Tudo preto, ó. Ó, tudo preto. Dá pra saber onde começou o fogo. As marcas de fogo na parede, ó. Gente, por que que fica tudo preto assim? Porque a fumaça sobe. A fumaça. Thaís, olha aqui. Uma TV. É antiga, hein? Caramba, cara. Olha aqui, ó. Janela. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha essa torneira. Aí é o quê? Banheiro? Mim, não entra lá. Tem coragem de abrir aqui lá? Tenho. Mostra aí. Precisa ver se não tem bicho aqui, né? Foi isso. Fez barulho aqui em cima, ó. Você tá querendo expulsar nós? A gente não vai sair, não. Tem. Tem nada. Será que funciona essa descarga aqui? Tem um pente aqui em cima, cara. Ó, será que funciona? Ou tem bicho pra ler? Funciona, não. Baixinho aqui, né? Baixinho, cara. A cadeira. O que que é aí? É a dispensa. Tiago, aquele combo estranho lá dos pericos é quarto, então? É quarto? Escutou? E veio do último combo do lado. É onde os bichos não querem fazer atrás. Olha. Tá ali, tá aí ou de lá? Os morcego que tá gravos, Thaís. Olha. Tiago, alguma coisa que não quer que nós fique aqui. Ô bicho. Cara, olha essa cama, Thaís. O que que você achou desse local? O que que você achou desse local? O que você achou? Thaís, ó, achei um local muito sinistro. Eu não sei o que que tá acontecendo com essa casa aqui, porque os bichos não querem deixar a gente entrar. Não, principalmente naquele combo do lá, você viu? Não quer deixar. Na hora que você tava lá, um morcego veio na minha cabeça e me deu um tapa. Eu achei muito estranho aquele santo, naquele pote, não sei se é um pinico com urina. Será que alguém sabe o porquê que faz aquilo? Comenta aí, pessoal. Se alguém que você soube. É, se é uma simpatia ou alguma coisa assim. Tem pinico ali também. E, ó, os bichos estão floraçados. Tá vendo o barulho? O barulho, tá fazendo barulho, assim, muito fogo. Ó, os bichos. E, ó, tem muitas marcas de arranhado na parede. É estranho demais isso aqui, cara. E é muito baixo o fogo, né? Aham. Agora, onde? Ó, aqui foi o punhado de fogo. Foi aqui que ele morreu. Ah, foi. Foi aqui, ó. O punhado de fogo aqui, tá vendo? Foi. Foi aqui que ele morreu. Aham. Foi aqui que queimaram o corpo dele, pessoal. Caraca, por isso que aqui é um dos contos mais queimados. Vocês estão? Aham. Vamos sair daqui. Se, pessoal, se vocês quiserem, né, Thiago, que a gente volta aqui. Que a gente volta aqui à noite. Deixa muito like, ó. Deixa nos comentários também. Ajuda a compartilhar o vídeo aí. Pede pros amigos se inscrevam no canal, pro canal crescer cada vez mais. Isso aí, pra você fazer parte dessa família aí, fracão. Família fracão. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.